Olha, meninas, o que chegou aqui pra mim? Eu tô muito feliz, muito feliz. Principalmente, Vanessa, quando você manda um bilhete tão carinhoso assim. Nossa, acho que eu vou adotar o seu jeito de trabalhar e vou mandar bilhete às minhas clientes. Então, olha só, meninas. Já de muito tempo eu percebi o seguinte. A gente trabalha muito e ganha pouco dinheiro. Então, eu fico procurando meios de a gente ganhar mais dinheiro. Fechei parceria com a Vanessa. A Vanessa de Minas Gerais. É só vocês entrarem em contato comigo. Pega comigo o contato dela e compra a sua cartelinha de adesivos de qualidade. Deixa eu soltar isso aqui. Eu sou toda bruta. Olha aí, eu te estragando o adesivo. Colei uma durex, Vanessa. Eu colei uma durex em cima do adesivo. Então, tá bom. Olha só, ela faz adesivos com vários motivos. E são adesivos de qualidade, de referência. Todas as clientes gostam. Com vários motivos. Motivos que eu digo, são tipos de desenho. Então, aqui, ela mandou pra mim que eu sou chata pra caramba. Eu divulgo os adesivos dela. Uso os adesivos dela. Vendo os adesivos dela. Eu falo, ó, você mandou pouco pra mim, hein? Então, dessa vez, ela caprichou. Tô muito feliz. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou recortar. Ouviu, Vanessa? Eu vou recortar. Vou botar na embalagem. E vou mandar pro meu vendedor. Que é o meu querido ex-marido. Pai do Cauã, né, Cauã? Que ele vende lá no Rio de Janeiro. Esses adesivos com as meninas. As meninas ficam doidas quando chegar lá. Olha a pimentinha. Então, vocês que querem comprar na tacada pra revender com ela. Eu já indico e falo. Gente, vale a pena. Vale a pena. Compra, com a Vanessa. Acrescente junto com os adesivos artesanais de vocês. Pra que vocês não fiquem sofrendo. Ralando pra caramba. Que nem eu tô conversando com uma cliente. Eu tô correndo, botando minha filha na escola. Daqui a pouco eu converso contigo, tá? E eu tô aqui, ó. Olha, olha a peça. Já é oito horas. Tomando café. Enrolando. Pra botar pra escola, hein? Fazer o quê? Aí eu falei. Enquanto ele toma o café dele. Eu vou gravar. Porque ninguém vai morrer se eu colocar meu filho atrasado na escola. A não ser que a escola resolva não aceitar mais. Acho que mandaram o bilhete falando que não vai aceitar mais atrasados. Vanessa, você mandou muitos adesivos pra mim. Eles são abençoados. E vai abençoar muitas meninas. Olha que lindo, gente. Sigam o Instagram da Vanessa. Entre em contato com ela. Sigam o Instagram dela. Que vocês vão ver como vocês podem estar decorando a unha de vocês com esses adesivos. Quero aproveitar e agradecer a Maria José. Gente, Maria José é o nosso ponto de referência de vender cartão no Nordeste. Ela mora no Maranhão. Ela vende cartão. O irmão dela tá fabricando carimbos maravilhosos. Então, quem quer comprar carimbo? Aí, diretamente do Nordeste, tá difícil de mostrar. É só entrar em contato comigo. Pede o contrato da Maria José e vamos comprar carimbo com ela. Porque vai chegar muito mais rápido. Como é que é isso, Adena? Você não vende carimbo? Gente, nunca vendi. Eu vendo carimbo das meninas que trocam comigo com pedraria. E eu fico sem, né? E vocês que querem comprar variedade, peçam a ela. Então, beijo pra vocês. E aproveitem a promoção. 100 mais 100. Gente, a promoção voltou ao normal. Já falei, né? 100 mais 100. A minha máquina voltou a funcionar. É 100 mais 100. São 200 saquinhos de pedraria por 120 reais. E agora, frete grátis. Aguardo vocês no Zap. Beijinho. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.